Estamos aqui na viagem a São Paulo, também na Aparecida, Fortaleza Aparecida, de lá a gente vai ver para onde vai, estamos chegando aqui em Padre Paraíso, conseguimos passar em Inviso Alegre ali com aqueles buracos, para você ver, né rapaz, quando a pessoa quer faz, a Bahia é o estado mais pobre do que a Minas Gerais, Minas Gerais é um estado rico, né, e tem a pior BR do Brasil hoje, Minas Gerais, Ceará, e Bahia dando exemplo aí, uma BR maravilhosa, né, vergonha rapaz, negócio desse jeito, em Minas Gerais não tem pedágio, né, não é privatizado, tem que privatizar isso aí tudinho, rapaz, eu paguei vinte e poucos reais, vinte e um leão na Bahia, para cruzar a Bahia todinho de pedágio, não é nada, pagaria duzentos para andar numa pista boa, tranquilamente, para não ter problema, tudo flui, não tem acidente, é bom para o carro, bom para o sujeito, não cansa, é uma tortura, rapaz, E aí fica por aqui, depois de ver o pote,